E fala, meus filhos aqui, fala, é o Curirinho Zumaque, hoje eu tô trazendo mais um vídeo de Roblox pra vocês. Eu devia colocar um jogo antes de começar a gravar, galera, mas eu não sei o que, a gente pode jogar. Ah, eu recomendo vocês jogarem esse jogo aqui. Eu sou iniciante, eu tenho muito pouco aqui, galera. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Deixa eu ver uma coisa aqui, galera. Deixa eu ver. Obrigado.